A gente recomenda que a ferramenta sempre tenha cola no reservatório, pelo menos aqui a metade, e você não tem nenhuma limpeza necessária caso você vá ter o uso constante dela. O que a gente recomenda é que não fique mais de 20 dias sem usar a ferramenta. Se você for ficar mais de 20 dias sem usar a ferramenta, a gente recomenda que você retire a cola do reservatório, porque mesmo com a tampa fechada e com o bico fechado, pode acontecer de, se você tem pouca cola aqui dentro, pode acontecer de secar um pouco de cola aqui dentro. Se isso vier a acontecer, a gente recomenda que você faça uma lavagem simples com tiner, quer dizer, você abre o reservatório, aqui, coloca o tiner ou a do colo, deixa agir por 15, 20 minutos, no reservatório fechado, e depois escoa pelo bico, abrindo o bico, faz uma abertura grande do bico, e deixa o tiner ou a do cola escoarem com a cola por aqui. Você pode repetir essa operação tantas vezes quanto for necessário para fazer a completa desobstrução, a completa limpeza aqui do reservatório. A gente não recomenda que você deixe o tiner mais de uma hora aqui dentro, e especialmente a gente não recomenda que você exponha a ferramenta ao sol. De resto, a limpeza é muito simples, você vai repetir a operação 15, 20 minutos de tiner, escoa, repete a pretadeira, sem dificuldade nenhuma.